O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com um pitaco, ganha o direito de lutar com o cheiro. O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com o queiro. O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com o queiro. O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com o queiro. O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com o queiro. O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com o queiro. O primeiro é dar a ponta nas folhas, se voltar com o queiro.